Usar as mãos ao mesmo tempo tocando Então, quem já viu eu dando uma aula aqui sabe que A gente tem que ter segurança da mão direita e segurança da mão esquerda Né? Saber o que cada um vai fazer E depois treinar danças A dança entre essas duas mãos Então, sei lá, isso aqui ó Então você não pode ter medo de fazer isso Mãe esquerda Você não pode ter nenhuma dúvida disso Ó Pronto, já sabe as duas, né? Pronto Porque aí acontece o que? A pessoa não aprendeu direito aqui a mão direita Aí já vai pra esquerda e não tá seguro ainda aqui Então tem que tá já treinado muito a mão direita Não pode ter nenhuma dúvida, tem que tá já no automato Toca dentro fechado, ó Então, depois disso aí você vai treinar As duas vão ser um ritmo, ó Então você tem que mapear cada movimento Você tem que mapear as danças Aí depois você vai treinar isso várias vezes Até se acostumar E depois vai treinar com o ritmo Pode ser mais lento Né? Então É assim que vai conseguir condicionar Aí, é Então se você não consegue tocar com as duas mãos Você precisa passar pelo método da FNT Né? A parte iniciante Pra ir pegando a música e ganhando condições Com o passar dos meses e dos anos Você não vai mais ter tanto trabalho pra tocar com as duas mãos Você aprende a mão direita, a mão direita Depois a esquerda E já vai, né? Quando você for aprender as próximas músicas Cada vai tendo cada vez menos dificuldade Porque você já tá habituado Né? Então E outra Depois que você aprende Você tem que tocar várias vezes Vai lapidando E aí você vai criando O seu corpo O seu cérebro O seu inteligência Vai se acostumando com isso E você vai vencer essa dificuldade E aí